Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Estou aqui eu e a minha esposa, parceira de exploração. O pessoal trouxe ela aqui na lenda da menina possuída, pra ela conhecer aqui essa casa que eu tanto gravei, né? Essa casa fui eu que achei. Essa casa, desde que ele achou, né, aquela vez, eu já queria vir conhecer. É uma das minhas lendas preferidas do canal. Sempre fiquei na curiosidade e agora eu estou aqui. Linda! A casa realmente é muito linda. O sistema alemão, né? Olha só, tem goiaba aqui, amor. Será que é da vermelha? O que? Será que é? Marimbomo? Isso aí é bichinho de goiaba. Ah, marimbomo sempre tem, mas não é assim pra eles atacarem. Vamos começar por aqui, amor. Aqui era a garagem, ó. Ah, tá calor hoje, né? Nossa, 30 e poucos graus. Aqui tem umas rodas de arrozal, pessoal, olha só. Olha o sistema que era de cobertura, ó. Os pontalhetes ali em cima. Aqui tem umas rodas pra andar no trator, na arrozera. Tinha uma churrasqueira? É. Aqui era a churrasqueira da casa, totalmente pro lado externo, fora da casa. Olha. Bem bacana. Tá, né? Ah, o local aqui é surreal, cara. Muito legal mesmo aqui essa casa. Essa aqui é uma das minhas casas preferidas, cara. Olha esse pé de sombreiro, cara. Ó, aqui eu nunca vim aqui, ó. Aqui tinha um portalzinho, ó. Levava pra fora, ó, da casa. Tudo isso aqui, de certo, era do proprietário aqui, né? Muito bacana, né? Uma criaçãozinha ligada aí. É, lá é arroz, pessoal, ó. Tudo arroz. Isso. Ali a churrasqueira. Aqui a garagem, área de festa. Bem bacana mesmo, um bar, tá bom terreno. Enorme. Ó. Aqui, amor, ó. Aqui é... Uma área de serviço. Banheiro externo. Pra funcionário, de certo. Alguma coisa assim. Sim, sim. Ó. Aqui é um coxo pra larrar a mão. Roupa. De certo, vocês mexiam com gado antigamente, com plantação, né? Aí, pra não entrar tudo sujo dentro de casa, eles tomavam o banho aqui fora já. E já entravam pra casa. Por aqui, não dá pra entrar. Não dá aqui. Dessa área que tava aberta, essa porta, que é uma vez que eu vim aqui. E agora tá fechada. Só olha essa tramela, como é antiga. Vamos dar a volta aqui, amor. Depois a gente sai por aí. Pra mostrar tudo pro pessoal. Porque tá mais limpo. Só olha, pessoal. Essa casa é muito antiga, pra mais de 150 anos. Olha o detalhe, ó. Aqui é o suspiro da casa, ó. Entrada de ar. Olha a janela. Acabamento. Cheio de marimbondo lá em cima. Várias cachopo de marimbondo. Essa casa tem uma coruja bem grande que dorme no sótão dela. O quê? Às vezes tem medo de coruja agora. Eu tenho medo até de barata que ele dá de coruja. Olha essa janela, cara. Tem até grande aí. Tem? Ela é na beira do principal, né? Ele passa a rua já. Aqui é laranja. Aqui é tangerina, ó. Tá verde. Mas aqui é laranja, ó. Essa é uma laranja boa. Essa aqui uma vez eu vim aqui na época da laranja. Acho que vai dar pra colher. Sim, tá cheio, ó. Vai dar pra colher algumas. Se tiver aqui embaixo. Aí, olha a fachada da casa aqui, ó. Que linda, cara. Essa casa é muito linda. Essa casa eu tenho muito orgulho de ter achado ela. Apesar das cores estarem já mais apagadas, nossa, mesmo assim, linda. Linda, linda. Ó. Olha ali que tem marimbondo. Sim, tá cheio de marimbondo. Toda casa antiga tem marimbondo, mano. Aqui tem bastante laranja também. Essa laranja é uma baía. Só olha, pessoal, o detalhe da casa. A varandinha aqui na frente, ó. Só olha. Só olha esse detalhe, cara. Aqui uma floreira, ó. Essa casa ia ficar top restaurada, né, mano? Sim. Vem cá, mano. Não, não. Não precisa ter medo. Falou com a pessoa. Ó, tá vendo ali? Olha ali as telhas. Quase caindo, ó. É. Quase caindo, cara. Tipo, tá segurando pela gravidade só. Aqui tem que cuidar não entrar. A entrada aqui tá ruim, ó. Tá quase... Meu, que clarinha a casa. Que linda. Sim, aqui tu tem que pisar aqui, ó. Não, aqui, ó. Dá um passo aqui, ó. É isso. Ui. Ó, aqui era... A sala da casa, né? Só olha essas cortinas. O cortineiro ali, ó. Super antigo ainda. A minha... A casa da minha avó tinha dessa cortina. É? Uhum. Olha o forro, cara. Meu, isso eu não tenho mais hoje. Aqui, ó, já destruiu tudo. Cuidado, né? Só olha como era alto aqui, ó. O fundamento. E aí, ele tinha aquelas entradas de ar lá, ó. Pra não criar... Umidade, mofo. E o fundamento era tudo de pedra. Tá vendo ali? Uhum. Tudo de pedra, pessoal. Um quarto grande, ele também é. Aham. Dá pra pegar um quarto. É, ali é um quarto. Um quarto e ali mais uma pecinha ali, que eu não sei dizer o que que era. Que não dá pra ir lá, que tá meio... Ah, até dá isso aqui. Aqui, tipo, de um... Ah, aqui faz parte do quarto, um escritório. Alguma coisa assim. Eu nunca vim aqui. Nessa parte. Amor, e mesmo fechado, o calor tá sentindo que tá aleijado aqui dentro? Ah, aqui tá fresco. Ó, a casa é bem fresca. Quente vai estar lá em cima, não solta. Olha só aqui. Aqui era a sala de jantar? Parece, né? Eu acredito que sim. Ali deve ser a cozinha. Aqui era a cozinha, que se desmanchou. Meu, que dó. Ali tinha um banheiro. E aqui era a cozinha, tá vendo? Tem um banheiro lá ou tem um ponto de água lá? Sim, sim. Olha só como é lá embaixo. Sim. Tudo de tijolinho. Pena, tá tudo... destruído já, cara. É muito antiga essa casa, não tem como. Aqui mais um quarto. Bem antigo. Aqui tá inteiro esse quarto. Ó, a janela aqui, a cortina já foi pro belenéu. Aham. Porta com... Difícil ver isso aqui, né? Tipo, pra quarto não era muito bom, cara. Não tinha muita privacidade, né? Uma porta de certo do lado. Aqui também, essa porta também é alta. É, bem... Bem legal essa porta. Olha essa tramela com a minha antiga. Bem pintadinha o fogo. Aham. Pensa na tinta boa aqui, né? Pra durar todos esses anos, né? Agora aqui o sótão. Será que é o bom? Só olha isso aqui. Tem um sapo aqui, ó. Ai, que nojo. Esse sapo tá aqui desde a primeira vez que eu gravei isso aqui. É a coruja que come. Traz pra cá pra comer. Ela come lá em cima. Ó, um ovo aqui, ó. Um passarinho. Amor. Ah. Será que eu subo? Sobe. Deixa eu subir primeiro. Vê como que tá. É, pra não ter dois em cima, né? Tem dois em cima? Não. Não. Uma coisa abriu aí em cima do tio. Não, isso aqui é... Não é normal? É uma vareja. Pode subir. Tá, aqui tá calor, amor, agora. Aqui é o sótão. Nossa, que top. Aham. Isso aqui é quente, aqui, cara. Aqui é a caixa d'água. E tem cocô ali. Sim? É, cocô da coruja. Só olha aqui, ó. As coisas que ela come. Só olha que curiosidade sobre ela. Ela dorme aqui e come aqui, ó. Ó, ela come só animal, tá vendo? Cocô dela é só osso. Tá vendo? Aqui do osso, ó. Essa casa não tem morcego. Graças a Deus, mas é porque ela é clara. Tá vendo que ela é bem clara? Pode ter morcego na parte de cima, nesses buracos aí. Tudo quarto, né? É, dois quartos e aqui o ralzinho de entrada. Só que eu vou te falar, não era fácil dormir aqui em cima. Aqui é muito quente. Dá pra sentir o humor mais. É, bug eles nem usavam aqui, pessoal. Talvez. Porque já tem dois quartos lá embaixo. É, talvez até usava, mas vai saber, né? A cobertura tá boa ainda. Tá, madeira boa, né? Ó o cortineiro aqui, ó. Bem antigo. Muito bacana essa casa. Dá pra morar aqui, né? Dá. Dá pra restaurar, né? Eu moraria fácil, tá? É. Eu deixaria o layout dela de fora. Sim. Mudaria só o piso, né? Mas top. Só ia ter que restaurar a 100% da cozinha, né? Ah, bastante coisa. Eu ia ter que restaurar aqui. Não, mas eu digo tudo. Sim. É, cozinha. Eles botaram a Eternite, tá vendo? É. Mas era uma cozinha grande? Era. Ó, e aqui também. Todas as portas assim, ó. Que interessante. Todas as portas com vidro. Janela também, gente, ó. Caramba, cara. Que casa linda. Pessoal, comente aqui. Num vídeo aqui embaixo, aqui. O que você achou dessa casa. Se você moraria aqui, comente também. Cuidado aqui pra sair, tá, mãe? Tá. Dá um passo longo aqui, ó. Agora eu vou mostrar o lado de lá da casa. Segura o meu celular. Dá um passo mais longo. Aí. Ó, tu viu a floreira aqui. Uhum. Legal, né? Isso aqui ia ser muito lindinho. Uma varandinha aqui com cadeirinha. Né? Ih, deveria ser lindo demais. Cadeira de balanço. E é tudo tijolo maciço, tá vendo? Sim. Antigamente era só com tijolo maciço as construções. Isso aí não se acaba nunca. Não. Nunca mais. É só o forro. Aqui ia ter que trocar só a cobertura da casa. E restaurar o que quebrar, né? Até o modelo de calha pouco antigo, que era de cano ainda. Sim, de PVC, né? Muito show. Vamos ver um pouco aqui, pessoal, da... A parte externa dela aqui, ó. Pessoal, olha esse lado da casa aqui, ó. Muito linda aqui, ó. Muito, muito linda. O que eu mais gosto dessas casas, assim, é essas janelas que elas são compridas, não largas. Porque hoje em dia é tudo... Quadradão, né? Janela quadrada, né? Vai dar um aspecto totalmente diferente. Muito bonita essa casa, cara. Linda. Realmente valeria a pena restaurar ela. Isso ali é um tipo de pinheiro? Isso aqui é... É um tipo de pinheiro. Muito, muito linda mesmo. Aqui também, ó. Tem um canteirinho, ó. Uhum. Olha só a vista que eles tinham aqui, pessoal, ó. Lugar muito bonito, cara. Top demais. Essa já era cozinha mesmo. Sim. A parte mais destruída, né? Lá em cima também tem uma entrada de ar, tá vendo? Por onde a coruja respira. É uma cheia de cachate de marimbondo. Sim. Isso aqui ia ter que fazer a limpa aqui nos marimbondos. Uma deletização, né? Aham. Tanto de cupim com os marimbondos. As entradas de ar. Ó. Eu não sei se tu... Tem um engar aqui, ó. De onde se engar, cara? Ah, ali, ó. Eu estou lá naquele quarto que está sem... Meu amor, isso aqui é muito gostoso, cara. Pega aqui a câmera. É aquele quarto que está... Olha o lagarto, né? Sem o... Oh, meu Deus. O chão... O chão... Não tem sujeira, sujeira embaixo. Não? Uhum. Chega perto assim. Já comeu isso aqui? Já, né? Já levei pra cima uma vez, né? Ó, onde que tinha o lagarto que tu falou? Nossa, claro. Vai ter medo de lagarto também, né? Ah, amor. Eu tenho medo... Até da sombra. Ah, tá seco isso aqui. Não, isso aí eu nunca comi. Já comi erengá, pessoal, isso aqui. Olha a goiaba aqui, ó. Ó, vamos ver. Ah, é branca? Ui, é branca, não gosto. Não. Mas está cheio. Tá seco, né? Tá seco, engá. Ali é mais um pé de goiaba. Ah, não, é esse, né? Esse vem pra cá. Ver a cor. Pô, ele está cheio de engá e ele não está carnudo. Ele está... Ele está seco, cara. Cheio de goiaba, mas eu não gosto de goiaba branca. E olha só isso aqui, amor. Essa árvore aqui. Isso aí tem cara de ser uma árvore assim, centenária. O que é isso aqui? Será, né? É palmeira. Só que as sambambaias vão se recriando dentro dela. Mas é palmeira. Olha lá as folhas de palmeira lá em cima. Meu, que enorme. Isso aí é muito antigo. Olha ali as raízes embaixo. Sim, imagina, cara. Pô, pena que esse engá aqui está... Vamos ver aqui fora como que é. Aqui também tem um pezinho de limão. Não sei se é limão ou laranja. Tem que ir lá pegar a laranja. Sim, eu vou. Depois eu vou lá colher laranja. Ah, aqui, ó. É tipo de uma palmeira mesmo. É palmeira? Né? Mas é aquela de fio, tá vendo? Aham. Que linda. Eu acho a coisa mais linda assim, ó. A entrada de... De palmeiras. É, né? Fica legal, né? Quando o pessoal faz essas entradas assim, de palmeiras. Vamos lá colher laranja agora. A entrada da casa era ali então, né? Era. Era ali. E a gente pegava aqui, né? A gente pegava aqui. E veio ali na garagem ali. Aham. Agora nós vamos lá colher um pouco de laranja, pessoal. Que eu não tô da casa abandonada que a gente vai, que tem pé de fruta. E é época que a gente cata alguma coisa, né? Tem que catar. Pagar a viagem. Que é longe aqui, cara. Nós estamos em Corupá, pessoal. Santa Catarina. Se tem alguém aí de Corupá que segue o meu canal aí. Ah, e além de valer a viagem, a gente gosta muito de frutas, né? Nós somos frutíferos e as nossas filhas também. Verdade. Elas amam. Cuida pra ver se não tem emprego no soltado, assim, tá? Até que não tem muita laranja, amor. Segura aqui pra mim. Aqui, ó. Aí tem uma. Olha só. Ó, isso aqui é tangerina. Não, laranja. Segura aqui pra minha casa. Vou fazer um bolo de laranja. Essa casa tem... Né? Tem cheiro de bolo caseiro. Tem. Casa de vó. Nossa, aqui é enorme, amor. Olha só. Nossa, a Bela vai se esbaldar. Grande, né? Fazer suquinho com elas. E olha o tamanho. Consegue enxergar a outra? Lá, ó. Só que tá bem lá em cima, mano. Olha lá. Ainda não vou cá. Do outro lado, dá a volta. Vê se tu consegue. Cuida com os marimbondos. Aí embaixo, aí, ó. Nossa, aí. Mas não é pouca, laranjão. Cuidado, amor. Os marimbondos aí. Aham, não. Não tem de uma taca, senhor. Não, não. Não tem de uma taca. Dá a volta, né? É do vermelho ainda. Ai, gente. Eu sou medrosa mesmo. Deixa eu dar a volta por aqui. Ali eu não alcanço mais, amor. Não alcanço. Aonde? Lá? Ali também, ó. Duas. Deu quatro. Mas lá na ponta também não vai dar. Tem mais em cima, mas eu não alcanço. Eu tenho um pé de tangerina, mas ela tá verde. Tá pequenininha, não dá pra colher. Tem que olhar bem, que confunde a gente. É a folha, né? É. Pô, ali tem uma. Ali tem uma bem grandona, ó. Não vai dar, cara. Não vai dar, mas. Tá bom. Pega aí. Quatro já deu um pra cada. Deu. Ó, aqui a jabuticaba, ó. Meu, chegamos na época errada, ó. Tá cheio no chão, ó. Não vai nada. Caiu tudo já. Pecado. Centenário, ó. Deu isso aqui? É a jabuticaba. Olha a grossura do tronco dela. Essa jabuticaba, ela demora pra crescer? Demora. Imagina quanto é bom, ela não tem. Sim. É, então, fechou. Então é isso aí, pessoal. O que é? O sombreiro com a casa dá um... Ah, deu um contraste, né? Uhum. Verdade. Sombreiro maior que a casa. Uhum. Pessoal, vamos estar finalizando esse vídeo aí. Se inscreve no canal, se você ficou aí até o final e não é inscrito ainda. Deixa seu like aí, que é muito bem-vindo, tá? E é isso aí. A gente se encontra aí na nossa próxima exploração, pessoal. Forte abraço. Obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri